A procura de uma mãe com o final feliz. Minha mãe se chama Ione, ela tem dois filhos, eu e a Bruna, acho que vocês já conhecem. E há algum tempo, na verdade, o dia das mães nunca foi um dia tão feliz para nós dois. Na verdade, era para ser um dia feliz, né? Para vocês terem ideia, a gente fazia até rifa para juntar dinheiro e comprar o presente da nossa mãe. Até que um certo dia, uma manhã inteira, ela ficou chorando na cama. E aí eu perguntei ao meu padrasto por que ela estava chorando. Isso chamou bastante atenção e minha irmã também ficou bastante assustada. Foi quando meu padrasto disse, ela está chorando porque ela queria a mãe dela. E eu ainda criança, eu fiquei sem entender. Ué, minha mãe queria a mãe dela. Ela está chorando porque queria a mãe dela. Passou a manhã inteira ela chorando, ela sequer falou com a gente, sequer abraçou a gente. Aquilo me marcou muito, de verdade. Acho que foi a primeira vez que isso me marcou. Foi quando eu comecei a questioná-la por que o dia das mães machucava tanto ela. E aí ela começou a compartilhar essa dor dela comigo e com a minha irmã, dizendo que nunca tinha conhecido a mãe dela. Ela foi criada, na verdade, pela tia dela, que é a tia Lelê, que provavelmente vocês também já viram ela nos meus stories. Meu nome é Maria Adileuza Santos, conhecida como Lelê, sou a tia do Bubu. Sou mãe da mãe dele, quem criei desde os seis meses de idade, quando ela chegou na nossa casa. Ela foi tirada da mãe dela com seis meses de vida. Ela nasceu em São Paulo, com seis meses de vida ela foi trazida para Penedo. Vocês vão acompanhar isso nesse vídeo, toda essa história. E desde então ela nunca conheceu a mãe dela. E aí eu e a minha irmã começamos a acompanhar isso, essa dor da minha mãe. Ao longo do ano ela nunca falava sobre isso, ela tentava esconder o máximo possível. Mas somente no dia das mães a gente sentia o quanto isso afetava ela. Então todos os dias das mães nunca era um dia tão feliz lá em casa. Sempre eu sabia que no dia das mães, pela manhã, tinha esse chororô, tinha essa dor da minha mãe. E aí eu disse, não, quando eu crescer eu vou tentar achar a minha avó. Eu vou tentar achar a mãe da minha mãe. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Instagram. Vocês chegaram até a mim. O meu Instagram cresceu. Eu comecei a ganhar uma grande visibilidade nas redes sociais. E há um ano atrás, eu, no dia das mães, inclusive, ela, no finalzinho do dia das mães de 2020, ela chegou para mim e disse, Bruno, você não contou a minha história hoje. Para os seus seguidores, nos seus stories. E eu disse, realmente, mãe, eu podia ter contado hoje. E isso ficou no meu coração esse ano inteiro. E eu disse, eu preciso contar a história da minha mãe esse ano. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e contar para vocês. Eu até conversei com o Carlinhos, com o meu amigo. E ele disse, calma, deixa você conseguir mais seguidores. Deixa você poder expandir essa história. Deixa mais pessoas poderem assistir. Para quem sabe você conseguir achar a sua avó. Oi, meu nome é Ione. Sou a mãe do Bubu. Nasci em 1968. Vou fazer 53 anos. Tenho 52 anos. Nasci na cidade de São Paulo. E quando eu tinha seis meses, a minha avó paterna me trouxe para a cidade de Penedo, Alagoas. Meu irmão morava em São Paulo. O nome dele é Mário, que é conhecido por Mário. Mas o nome dele é Manuel Osmário, dos Santos. Ele foi embora, morar em São Paulo, trabalhar. E ele escreveu para minha mãe, dizendo que ia ser pai de uma menina. E minha mãe ficou feliz, dizendo que ia buscar a neta, que queria criar. E meu pai não queria. Porque meu pai disse que ele tomasse responsabilidade, criasse a filha. Mas aí o coração da minha mãe falou mais alto e ela foi conhecer a netinha. Ela foi para São Paulo. Quando chegou lá, conheceu a menina. A menina tinha 20 dias de nascida. O nome dela é Ione Almeida dos Santos. Ela ficou apaixonada por ela. Passou em seis meses lá. Quando ela voltou, voltou com a menina. Quando minha mãe chegou, ela disse, olha, tá aqui o registro, já foi registrada. E eu não quero esse nome, que eu não gosto desse nome. Eu amo o nome Sandra. E nós vamos chamar ela de Sandra. E até hoje a família conhece ela como Sandra. Isso aí foi no ano de 1969. E o mais curioso é que toda a família da minha mãe, minha mãe foi criada pela família do pai dela, ninguém nunca contou nada. Sempre foi uma história muito escondida isso. A gente sabe de pouquíssimas informações. Então, automaticamente, toda a história que eu mandava para um programa de TV era quase nada. Eu comecei a mandar e-mail para o programa do Gugu, para o Luciano Huck, para o programa do Ratinho, sem êxito nenhum, óbvio, né? E a gente cresceu com essa dúvida. E isso foi se apagando no coração dela. Quando eu completei, acho que eu tinha uns 10 para 11 anos, chegou um tio meu de São Paulo e disse que meu pai me visitar, que meu pai morava em São Paulo. Então, eu disse, meu pai, meu pai mora em Penedo, né? Aí minha tia foi me explicar que eu tinha o Mário, que é o nome do meu pai. Eu tinha o Mário como irmão, né? Eu tinha minhas tias, tudo como irmã. Eu não sabia que elas eram minhas tias. E para mim foi uma surpresa, né? Eu saber que ali vinha meu pai, eu vinha ver meu pai, e meu pai nunca tinha chegado perto de mim. Aí chegou, nós fomos passear, né? Como um bom pai. E simplesmente foi o melhor dia da minha vida. Então, lutei dentro de mim para eu não ficar uma pessoa revoltada, para eu ser uma pessoa boa. porque meu pai só teve amor naquele dia comigo. Mas nunca ele teve amor comigo. Ele nunca falou como era a minha mãe. Se parecia comigo, eu sempre perguntei, mas ele nunca quis dizer. Ele nunca foi um pai. Nunca, eu nunca tive um pai. O pai que eu tive foi meu avô. Aí ele foi meu pai. Pera que está tudo meio confuso, né? Então, vou resumir para vocês. Pelo menos eu vou tentar. A minha tia Lelê, que na verdade é a minha tia avó, tem um irmão chamado Mário. O Osmário. Ele foi morar em São Paulo. E aí ele conheceu a Ivone, que é a minha avó que eu estou procurando. E aí ela tinha 15 anos, acabou engravidando dele. Não me perguntem como. E aí ela acabou tendo a minha mãe, Ione, que quando veio para Penedo, acabou se chamando Sandra. E quem trouxe ela para Penedo foi a minha bisavó, junto com a minha tia Elza. E ela foi criada aqui pela minha bisavó e pela minha tia Lelê. Certo? Deu para entender? O meu irmão, junto com a mãe dela, já tinha registrado ela. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. O nome da mãe dela era Ivone. É Ivone o nome da mãe dela. E aí minha mãe chegou, disse bem assim, minha mãe disse, ó, eu vou levar ela. Porque ela era muito nova, ela devia ter de 14 a 15 anos. meu irmão, que era mais velho do que ela também. Meu irmão trabalhava, mas ela também precisava trabalhar, não tinha condições de deixar a menina. E entraram em comum acordo que minha mãe traria a menina para morar com a gente aqui em Penedo. E ela disse que nesses seis meses a minha avó era muito apegada à minha mãe, mas era uma criança, né? 15 anos de idade, sem maturidade, sem perspectiva de vida, totalmente apaixonada pelo meu avô, pelo Mário. E o meu avô sem compromisso nenhum com ela, sem querer assumir, mas mesmo assim acabou registrando. E foi o que ela fez para entregar e deixou a minha bisavó trazer ela para ser criada aqui em Penedo. Aí quando eu fui crescendo, aí eu encontrei uma família de uma amiga minha, dos tios, que conhecia minha mãe. E eu fui lá na casa dela, aí quando eu entrei, a pessoa ficou muito emocionada, porque disse que eu era cópia fiel da minha mãe. Só que minha mãe era mais baixa. E aí E aí Você, entregaram uma carta que disseram que foi minha mãe que mandou. Então, se você me perguntar, mãe, você deu essa carta? Li. Mãe, você lembra de uma palavra? Não. Não lembro de uma palavra dessa carta que a minha mãe fez. Eu fiz uma carta, mandei para o endereço, mas nunca tive resposta. Mas tem coisas que dentro de mim eu fui tentando esquecer. Para ser feliz. E para fazer vocês felizes. Entendeu? Eu tinha que tirar isso da minha vida. Eu não podia ficar triste. Eu precisava trabalhar. Eu precisava criar vocês. E se eu ficasse com isso dentro da minha cabeça, eu ia ser uma pessoa muito triste. E eu queria ser alegre como eu sou hoje. Eu venci. Mas dentro de mim tem uma falta. que eu sempre disse a você. Eu cansei de ver minha mãe chorando. Ela dizia que queria conhecer a mãe dela, queria saber se estava viva, onde ela estava, se ela está bem, se ela está passando por necessidade. E ela já foi atrás, mas nunca conseguiu resposta, tinha uma mensagem de uma pessoa de outra, mas nunca era a certa. Enfim, tipo, aí meu irmão tentou fazer também alguma coisa, mas a gente não sabia nem por onde começar, né? Porque a gente também tinha as mesmas informações dela. Então, assim, eu sou muito grata por ter ela. Ela poderia ter uma desculpa que nunca deu amor para mim e para o Bruno, porque não teve um amor de mãe, né? E não faltou. E por incrível que pareça, não faltou. Nem para mim, nem para ele, nem para minhas filhas. Mas eu nunca gostei do Dia das Mães. Eu me lembro de uma apresentação na escola, que eu tive, era forçado se apresentar, fazer uma apresentação. Até hoje eu tenho raiva. Que provavelmente já está construído, óbvio, mas era a construção desse metrô, no bairro de Jabaquara. A minha mãe nasceu no dia 31 do 12 de 1968 e foi trazida de São Paulo para Penedo Alagoas, no mês de junho de 1969, seis meses após o nascimento dela. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem muito esse vídeo. Eu vou deixar também um e-mail aqui. Criei esse e-mail especialmente para receber informações, qualquer informação que vocês tiverem. Se você tem alguma Ivone Almeida da Silva na sua família, olhe com carinho. Pode ser até que a Ivone nunca tenha falado para a nova família dela. Obviamente, ela teve uma nova família, construiu uma nova família. Pode ser que ela nunca tenha falado que teve uma filha com 15 anos. A minha mãe uma vez me disse que o maior sonho da vida dela era ter pelo menos uma foto da mãe dela. Porque você viver a vida inteira sem conhecer nem o rosto da sua mãe. Eu acho que eu não consigo nem imaginar como deve ser viver assim. Então, ela só tinha 15 anos. A gente não sabe se ela ficou em São Paulo, né? A gente não sabe de onde eram os pais dela. A gente vai deixar aqui no vídeo o nome completo dela, o nome dos pais dela. Ela só tinha uma irmã mais velha que morava com ela em São Paulo. Foi o que a gente conseguiu descobrir. O pai da minha mãe não quis se manifestar, não quis dar as informações. Ele disse que não se lembrava de nada. Então, as informações que nós temos são essas. O nome completo da minha avó, o nome dos pais dela. Então, compartilhem esse vídeo. Se vocês conhecem algum desses nomes, entrem em contato conosco. e façam que o nosso próximo Dia das Mães seja mais feliz. Obrigada. Amém. E saiba que você é maravilhosa e que você vai ter todas as mães que você quiser adotar nesse Brasil. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Quarta-feira. E somente ontem. Dia onze. Eu tive uma confirmação. Ela nem sabe. Ela nem sabe. Ainda. Eu estava esperando cem por cento essa confirmação. Pra poder falar pra ela. Depois que eu recebi um primeiro e-mail no domingo de uma seguidora do Carlinhos, que ajudou a procurar a minha avó, eu recebi outros e-mails, vários outros e-mails, todos com as mesmas informações. De várias Ivones, de várias Ivones Almeida da Silva, só uma batia com os dados do vídeo. Só uma era filha de Joana e só uma, em 1968, tinha 15 anos, só uma do Brasil inteiro, só uma. E as outras ou tinham sua idade agora, ou tinham sua idade, ou era mais velha, ou era um pouco mais nova, e só uma batia. E essa que batia, infelizmente, hoje não está mais viva. Essa que batia, faleceu em 2014. E aí o que foi que o seguidor disse? O Bu, quer investigar essa para ver se bate com... para ver se é a sua avó? E eu disse, vamos investigar, porque, querendo ou não, se for minha avó, a gente tenta achar a família dela. E aí, inicialmente, a gente não sabia se era a minha avó. Mas se a gente achasse a família dela, e se fosse a minha avó? Sabe? E eu disse, vamos tentar achar. E aí a gente investigou, desde domingo à noite, na verdade. A gente não sabia se era a minha avó, se era a sua mãe. E aí a gente, mesmo sabendo que ela já estava falecida, a gente ficou investigando. E ontem, eu descobri toda a família dela. Toda a família. Toda a família. E mãe, você tem irmãos. Você tem o pia. Você tem... Você tem... Primos. Você tem sobrios. Não, 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 não. De onde nós começamos. Oh, eu vou te dizer tudo sobre isso. Quando eu vejo você de novo. Ela é a nossa mãe. Quando eu vejo você de novo. Mas olha, tem a família inteira que tinha que acontecer. Está vindo. Você tem... Quem é que eu me... Quando eu me pedi descoberto? Quando eu me pedi descoberto? Porque eu não sei como dizer. Eu não sei como dizer. Eu estou muito a sentir muito worse. Eu sei que você é em um lugar melhor. Mas nunca vai ir para o mais. E eu tenho outra foto para te mostrar dela Quer ver? Mãe, ela é um maravilhoso adequado como você E ela não viava ser chamada de vóvia Nenhum neto podia chamar ela de vóvia Eu não tinha conhecido Como é vóvia a sua foto Meu Deus Eu esperei tanto tempo com você Meu pai Cabelo branco igual a gente Cheio de cabelo branco Meu Deus Ela amava batom, amava maquiagem Muito vaidosa Amava os sobrinhos, os netos Como você Muito obrigada, senhor Pera que agora eu vou apresentar as duas irmãs Mãe, essa é... Calma, calma Ela é da boy vóvia Essa é a Patrícia Patrícia Meu Deus Senhor Eu vou te passar agora Um bastão de irmã mais velha Tiraram você de mim Tiraram você de mim Você não sabe a falta Que você teve na minha vida Com saber que eu tinha um irmão mais velho que eu Porque você sabe que é a responsabilidade da irmã mais velha Todos os perros não tinham que fazer E oi, Cat Vem aqui, Cat Deixa eu apresentar Gente, olha Sinta-se amada Eu vou falar uma coisa pra vocês Se minha mãe Chica te encontrasse Se nossa mãe te encontrasse agora Você ia passar a cidade a oenta Porque ela ia fazer um esquema de idade ao grande aí Que a cidade não ia ser mais da mesma Entendeu? Porque eu falo de gente que não acreditem Que ela foi poupada de levar os croques na Golivone Você não tem noção como se nossa mãe era Você não tem uma irmã Eu vou falar pra você Ela passou por essa vida muito triste Muito triste, faltava alguma coisa pra ela Eu sou a Michele Eu sou a filha da Patrícia Sou irmã Então sou sua sobrinha Pensa, tira Eu sou muito feliz Apesar de toda uma surpresa A gente tentar entender Essa história Que até então Só algumas pessoas da família Com mim conheciam E foi um choque saber Que minha avó teve uma outra filha Além da minha mãe Que dos meus tios que eu já conheço Mas apesar de tudo isso Eu tô muito feliz De saber que a família cresceu Que eu tenho primos Praticamente da minha idade Meus primos são todos mais novos Não tive primo pra brincar E agora eu tenho E eu espero que a gente possa compartilhar Todo mundo Criar novas histórias Apesar da Ivone não estar aqui com a gente Mas Ela deixou uma família bem grande Pra compartilhar novos momentos com você Oi Eu vim aqui pra falar Que eu sou o Fernando O filho caçula da Ivone E eu recebi essa notícia Que chocou Todos nós aqui Principalmente eu Porque eu não sabia direito De toda essa história De todo esse despecho E de repente Teve uma videochamada Conheci meu sobrinho O Bruno E aí ele contou toda a história Da minha irmã A Ivone E eu tô muito Muito, muito feliz Com toda essa história E não vejo a hora De podê-la dar um abraço Nela E saber que Eu tenho uma nova irmã E eu tô muito feliz Com tudo isso Beijo, irmã Oi, sou o Paulo Acho que eu vi ontem Que eu tenho uma irmã O nome dela é Ione Através do Bruno Que acabou chegando Até a minha Através do telefone E Ione Seja bem-vinda A minha família Espero logo Em breve Poder conhecê-la Saber um pouco Da sua história E Contar a minha também Fazer com que Nossas famílias Se conheçam Um beijo Pra você E até breve Você apresentar O Marquinhos Seu primo Ele foi quase um filho Da sua mãe também Ela ensinou ele A cortar cabelo Ele foi Ele praticamente Morou com ela também E é isso aqui Meu nome é Marcos Eu sou filho Da Iovira Ela é mãe A minha mãe É irmã Da Ivone E Ficamos felizes Hoje Fiquei sabendo Sobre você Eu queria Agradecer a Deus Pela sua vida Agradecer a Deus Pela oportunidade De estar nos falando Eu queria falar pra você Eu quero contar um pouquinho Da experiência que eu tive Com a tia Que pra mim também Foi uma segunda mãe Uma pessoa que me ajudou Bastante Na minha mocidade Na minha juventude Porque É uma pessoa que foi Como minha segunda mãe Me ajudou muito 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 E eu tenho um amor Muito grande por ela E eu quero te falar Pra você Infelizmente A tia não Se faz mais suplizente Mas saiba que você tem Uma família Tem algumas pessoas Aqui Eu tenho minha mãe Ainda Graças a Deus É que você pode falar Um sim Com ela E eu queria falar Pra você Eu estava falando Com o teu filho E ele Falou pra mim Que o teu sonho Era saber Com quem você se parecia Se você colocar Um espelho E olha Né E se você ver Quem está refletindo No espelho Você pode ter certeza Que é a sua mãe Você é idêntica A minha tia A minha tia Então eu quero deixar aqui Especial meu abraço E a gratidão Que Deus possa abençoar a sua vida Amém Que Deus possa Abençoar que quem sabe Nós podemos nos encontrar um dia Então Eu sei que a pergunta principal É como você chegou Na família da sua mãe Como achou eles E foi através Da ajuda De duas mulheres Que nem se conhecem Mas elas Gente Gente eu vim aqui Agradecer A todos vocês Que compartilharam O vídeo Cada um de vocês Do fundo do meu coração Eu agradeço E peço a Deus Que dê cada um De vocês O sonho que vocês quiserem Realizar Sabe por quê? Porque eu Por vocês Realizei um grande sonho Da minha vida Encontrei A família Da minha mãe Porque minha mãe Deus levou Mas Tô alegre Por quê? Porque encontrei Irmãos Sobrinhos Primos Outra família Que eu nunca conhecia E eu encontrei Através de vocês Muito obrigada mesmo Hoje foi muita Muita emoção Muita De ver E saber O que eu me pareço Não só Por fora Mas por dentro Também Saber que ela me amou Crescer comigo Deus deu o propósito Para tudo Na vida Eu creio nisso E eu sei que O Senhor Deus Está pagando conta Da minha mãezinha Mas hoje Eu tenho a foto dela Eu posso Saber como ela é E já estou Sabendo E logo logo Vamos postar o encontro Eu falei com minha irmã Seio da sua irmã Falei com meu irmão Falei com o primo Estou muito feliz Muito, muito, muito Porque minha irmã Era uma pessoa muito boa E isso Estou mais feliz ainda Agradeço A cada um de vocês Sintam-se Abraçados Por isso Sinto Viu? Agora meu coração Está me vendo Muito obrigada E muito obrigada Meu Deus E protejo a cada um de vocês Fiquem com Deus Acabamos de assistir o vídeo Acabei de mostrar a ela Hoje estou bonzinha Muito obrigada E ela está toda linda E a gente gravando Com vocês E a Tia Patrícia Ligando Porque não quer mais saber Só quer saber Da irmã mais velha A irmã mais velha É você agora, né? Olha a menina Estou achando Que é a irmã mais velha Agora Tia Patrícia Tia Patrícia Peraí Eu estou gravando Com a minha mãe Olha a menina Vamos falar com ela? Passou o dia Agora falando com os irmãos É Aí as irmãs de Penedo Morrem de ciúme Catinha Catinha correu pra cá Na quarta-feira Morrendo de ciúme As irmãs de Penedo Agora que se cuide Viu? Porque tem uma Tem uma tal de irmã Patrícia Que sete da manhã já liga Aí a minha mãe tem que dizer Patrícia Vai trabalhar E aí a Patrícia Fica ligando até no trabalho Tem outras pessoas da família Que nós também conversamos Né, mãe? Tem a prima da manhã Selma Tem a tia dela Que a gente ainda não falou Porque é muito idosa Só eu conversei com ela ainda É Enfim Tem outras pessoas Que nós ainda estamos entrando em contato Enfim Tem uma família muito grande Mas enfim Essa história está apenas começando A gente ainda vai conhecer eles pessoalmente Eles vêm pra cá A gente vai pra lá Enfim Tem muita coisa pra acontecer ainda Com fé em Deus E vocês vão acompanhar Vocês fazem parte disso agora Obrigada Beijo Amo vocês Chega que a Tia Patrícia tá ligando Deixa eu fazer uma surpresa agora Que ela não vai nem acreditar A primeira pessoa que eu encontrei No Instagram A primeira pessoa que Que foi a chave de tudo Foi a minha prima Michelle Que ela é nutricionista Inclusive Ela foi Ela foi a chave de tudo Porque eu encontrei ela no Instagram Mandei mensagem pra ela Ela ficou sem acreditar Na verdade Ela Ela Óbvio que a pessoa fica sem acreditar Quando um primo do nada Uma pessoa do nada É um estranho Entra em contato e diz Ó Sou seu primo E aí ela Ela Assistiu o meu vídeo Falou comigo no WhatsApp Já falou com a mãe dela Então eu vou marcar o Instagram da Michelle aqui Porque ela é nutricionista Eu queria que vocês mandassem muito amor pra Michelle Pra minha prima E Quem estivesse precisando da nutricionista Chama a Michelle Marca a sua consulta E fala com a minha prima Manda muito amor pra ela Meus Bubus Essa é a minha prima Michelle Por isso ela vai Vai Manda amor pra Michelle Mi Você merece todo amor do mundo Todo carinho Então Bubus Vão lá Segue aqui a Mi Manda mensagens de carinho pra ela É A mais nova prima do Bubu Que o Bubu acabou de descobrir Ali às nove e meia da noite Ela me deu atenção que o Bubu precisava Eu estava muito aflito Buscando qualquer informação Buscando Passei o dia ligando pra várias pessoas E quando eu achei a Michelle Ela me deu atenção que eu precisava Ela me escutou Ela viu a história da minha mãe Então Mi Muito obrigado E esse galo que não para aqui no fundo Meu Deus Enfim Espero te encontrar logo E é isso Minha prima Beijo Vidas do nada Eu apareço aqui chorando Acabei de assistir A história Da família de Bubu Da mãe dele Que estava procurando sua mãe Que é a avó do Bubu no caso Sem dúvida foi Noronha Eu não pude filmar tudo pra vocês Porque eu fui com o Carlinhos Ele estava meio que descansando nesses dias Então a gente não filmou nada Mas eu tirei muitas fotos Olha, essa pergunta me fez refletir agora Porque eu fiquei me perguntando Qual era o meu medo E eu amo tanto as pessoas ao meu redor Eu amo tanto a minha mãe, minha irmã Minhas sobrinhas Que eu acho que o meu maior medo É que aconteça alguma coisa com eles Ele mora numa cidade vizinha aqui Em Maceió Há duas horas de relógio daqui E eu liguei pra ele Dizendo que estava fazendo um vídeo Em busca da minha avó Ivone E ele não me deu informação Nenhuma Diz que não lembrava de nada E ele era a única pessoa Que tinha informações importantes Como o nome da irmã mais velha Da Ivone Que estava com ela em São Paulo E ele disse que não se lembrava de nada E eu disse a ele Que ia ligar pra ele no dia seguinte E eu não consegui mais falar com ele Não sei se ele bloqueou meu número Eu não sei o que foi que aconteceu O porquê nós não temos contado com ele hoje em dia É uma longa história Só acreditem Minha mãe tentou de várias formas Estar próxima do pai dela E por diversas atitudes dele Não deu certo Eu sou Eu tenho um metro e setenta e oito Um metro e setenta e nove Nessa faixa Soltão Amém Obrigado Deus te ouça Eu tenho outros planos Mas Os meus planos Os meus planos Têm que ser os planos de Deus Então o que Deus planejar pra mim Eu vou aceitar Também meu anjo Nosso anjo Gente A pessoa que fez essa pergunta Foi uma das pessoas Foi a peça chave Que ajudou A achar a minha avó A família da minha avó Quero muito te dar um abraço Às vezes eu fico me perguntando isso Porque às vezes eu acordo dizendo Não, hoje eu não tô pra ninguém Nem pra nada Aí chega uma hora dessa Nove e cinquenta e seis E eu tô aqui Respondendo perguntas Mas é sério Beijo Pior que eu canso Canso tanto Que eu vou dormir Um beijo pra vocês Até amanhã Que a piranha também tem sono Fui Olha o estado que eu saí Do casal em Apuros Cheguei tão bonitinho Meu irmão Quase vomitei Passei mal Dentro daquela bolha A Atele disse que chegou A encomenda pra mim Aí eu disse É o que? Ela disse Você pediu algum papel de parede? Eu disse Não Eu pedi um quadro Da Mona Lisa A Mona Lisa Toda Toda Em desenho Arte pop Aí ela disse Não Chegou um rolo Parecendo papel de parede Eu disse Não acredito não Que eu pedi um quadro No Aliexpress E só mandaram o papel Pra botar na moldura Vamos ver Vamos abrir aqui Oi Como é a Atelele? Só quer saber Da família nova? Só quero saber Da família nova É É Tá com ciúme É a Atelele Talvez Por que? Muito não Eu não quero morrer Mulher Mas é porque Eu não quero mais Aqui é É porque eu tenho Que dar atenção A eles também É Mas até nos stories Você também Como você tá magra Tô magra É o que meu amor? É os bichinhos do tio? Será que eu rasguei Quando eu tava abrindo Eu rasguei Atelele Eu acho que eu rasguei Quando eu tava cortando Eita moléstia Chega Lara Me dá esse plástico É não É não É não É não Eita é ela É ela mesmo Eita é a Mona Lisa Chega Atelele Chega Chega Me ajuda aqui É ela Eita moléstia E eu não comprei o quadro Olha a Atelexpress Esse daqui Aqui vem a dar moldura Mulher Eu comprei o quadro Você tem que botar Isso é a Mona Lisa? É a Mona Lisa Que Mona Lisa fez Mulher É a Mona Lisa Só que é uma arte Oxe Eu comprei o quadro Cadê a moldura Que eu comprei também Eu paguei Cadê a moldura? E o que é isso? A Mona Lisa Que eu comprei Comprei com a moldura E veio só o papel Isso é a Mona Que é isso É a Mona Lisa Que eu comprei Comprei com a moldura E veio só o papel E agora É só que vai ficar Cadê o papel Paulo Bonitinho É que pagaria pela moldura Arrasou Agora vou ter que botar Na moldura Maravilha Eu quero a moldura Agora E o final Eu vou devolver tudo Tem que vir na moldura Tem que vir na moldura Pois é Protesto 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 É mesmo Protesto Aquela Essa é mais cara Que no meu quadro Foi sempre a gente Mas que é linda É linda Não é linda Só ganhei a moldura É Pois é Já vou convocar aqui Mike Roane Toda a galera da Azureta Quero nem saber Me ajudem Com a moldura Pra minha Mona Lisa Que inclusive Tá molhada Ai meu Deus Se ela sobreviver Me ajudem Com a moldura Pra minha Mona Lisa Já que a AliExpress Não mandou minha moldura Porque nessa foto aqui Tá com moldura Se eu comprei Por essa foto Pera aí Cadê os meus direitos Cadê o Celso Russo Humano Eu vou pra China Atrás dos meus direitos Porque Se eu comprei Se tá vendendo Essa foto aqui Essa foto tá com moldura Essa foto Não é o papel Colado na parede Ou não é o papel voando É o papel Colado na moldura Então Não é minha moldura Colado na moldura E o papel voando Não é o papel voando